Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos reapresentando algumas reportagens que foram destaque no nosso programa. Confira nessa edição. Extensionistas da Emater realizam a transferência de um enxame de abelhas nativas sem ferrão para a polinização do morango. Em tempos de estiagem, construção de açudes estão trazendo esperança para os agricultores. Em Estrela, após um acidente na lavoura, um agricultor superou as dificuldades de viver em uma cadeira de rodas. Cultivo de uvas é a alternativa de diversificação da produção em São Lourenço do Sul. E na Receita da Semana, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. No município de Ibirubá, na região do Alto Jacuí, a Emater foi até uma propriedade rural orientar os agricultores na transferência de um enxame de abelha nativa sem ferrão que havia sido capturado para uma nova caixa onde as abelhas irão viver em definitivo. O objetivo dos agricultores é contar com o trabalho das abelhas para polinizar a produção de morango. Mãe e filha se dedicam na produção de morangos. Recentemente, a família Ruesler passou a contar com o trabalho destas operárias, a jataí. Assim como as mais de 240 espécies de abelhas nativas do Brasil, a jataí é uma abelha sem ferrão, inofensiva para as pessoas. O morango produz muitas flores e, consequentemente, precisa muito das abelhas para se ter uma polinização, digamos assim, mais completa. Embora o morango se autopolinize por ter flores hermafroditas, ele precisa dessa potencialidade que as abelhas podem nos trazer. Então, a gente pesquisando, a gente optou por trazer a jataí, que é uma abelha sem ferrão, né? Te dá a facilidade de tu não ter que estar sempre com o aparato do macacão, do fumegador. Então, para facilitar nos manejos com as abelhas, a gente optou pela jataí nas pesquisas que potencializavam bastante a cultura do morango. O manjericão, a arruda, a gente tinha também, o calêndula, que são flores que a gente pesquisou e que as abelhas gostam bastante, né? Então, para atrair elas para a estufa, para fazer a polinização, né? Que é fundamental para o morango. No caso que está aqui, a gente tem importância muito grande, usando principalmente abelhas miúdas, porque a flor precisa da abelha miúda para fazer o processo de polinização. Se usa os mirins e a jataí, porque cada flor exige que uma abelha faça esse processo, né? Nós temos uma mangaba com a abelha muito graúda, que poliniza o maracujá, né? Então, a natureza vai se adaptando à sua necessidade. Hoje, os extensionistas da Imater, do Rio Grande do Sul, estão na propriedade dos Roesler, em 15 de novembro, para mostrar como se faz a transferência de um enxame de jataí, capturado dentro de uma garrafa pet já faz algumas semanas, para esta caixa. Então, nesse momento, a gente pegou o enxame, nós vamos fazer a transferência. Para fazer essa transferência, nós vamos retirar, então, este arame que prende este enxame aqui nesta árvore. Quando a gente for fazer essa transferência, temos que ter o cuidado de fazer isso à noite, para que todas as operárias que estão a campo voltem para a sua casa, voltem para este enxame, para a gente fechar a entrada aqui, então. O ideal é levar a garrafa pet com um enxame capturado para um local bem distante da propriedade, e deixar o enxame por lá, por aproximadamente uma semana. Vamos esperar uma semana até elas se ambientarem bem, e após isso, a gente vai fazer, então, para transferi-las para a caixa. Então, nós vamos iniciar o trabalho para fazer a transferência, então, dessa isca, desse enxame, para a caixa definitiva. Sempre lembrando que é importante a gente não tirar, não deitar esse litrão, né, que foi colocado em pé, então, a gente vai ter que trabalhar com ele em pé. Então, a gente retirou essa primeira camada, que é o plástico, e agora a gente vai retirar essa segunda camada, que é o jornal que serviu como isolante eterno. A partir de agora, vocês já podem começar a enxergar o enxame dentro aqui desse litrão. Então, agora que a gente retirou toda essa parte da estrutura exterior, vamos fazer o corte, então, no litrão, para poder começar a fazer o trabalho para retirada e transferência do enxame para a caixa definitiva. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a caixa onde vai ficar o enxame, vamos abrir ele. Como é um enxame bem grande e nosso espaço é um pouco menor, nós vamos fazer a retirada, então, desses fios aqui. Temos mais espaço para colocá-los aqui dentro. Esse momento, assim, é um trabalho um pouco delicado, porque a gente vai ter que localizar a rainha. A gente já verificou, já encontrou aqui os riscos de cria, né. Então, após esse trabalho, a gente vai ter que fazer essa transferência com o cuidado de transferir esses discos sem danificar eles muito, no caso, né. Com o cuidado, é fundamental ter certeza de que a rainha foi mesmo transferida. Sem a rainha, o enxame está fadado a desaparecer. Agora, então, que nós colocamos o ninho aqui dentro, nós colocamos também as bolinhas de pólen, colocamos o mel, colocamos a cera. Vamos colocar esse plástico aqui em cima, para que vede bem a caixa. Depois, a gente tem a facilidade para trabalhar, porque a gente vai usar esse plástico para levantar e olhar, para não grudar tanto. Então, agora está finalizado o nosso trabalho aqui. Agora que a gente está com a caixa pronta, a gente só vai colocar um pouco de cera na entrada delas. Aqui, normalmente, a gente pega o tubinho que está aqui na entrada da caixa, da isca de captura. Então, eu já fui colocando na entrada dela aqui, para que ela se localize, se orienta e consiga identificar que tem o cheiro dela, no caso. Então, aqui a gente colocou um pouco de cera ao redor da entrada, justamente para facilitar esse reconhecimento. Então, aqui nós estamos colocando essa fita, para vedar a caixa, fixar ela um pouco mais, também impedir que entrem inimigos naturais. Então, ela vai firmar a caixa um pouco mais, no caso. Então, agora que nós fizemos a transferência da isca de captura para a caixa, nós vamos trazer a caixa para o local definitivo, que é aqui, nesta sombra, nesta árvore, nesta altura, vamos colocá-la por cima desse tronco, desse cepo, vamos dizer assim. A importância, hoje, da polinização no mundo, em valores financeiros, é dez vezes superior ao mercado do mel mundial. Só o que as abelhas podem colocar de recurso financeiro na mão do agricultor, sem o agricultor fazer absolutamente nada, apenas cuidando que as abelhas não morram. Então, é um trabalho de graça, que beneficia as abelhas com alimento e beneficia os agricultores com a produção de grãos e frutas. Para que os produtores não sofram com a escassez de água em função da estiagem, é preciso buscar alternativas de reservação de água nas propriedades rurais. Uma alternativa é investir na construção de açudes, o que pode ser feito de forma gratuita, com o apoio da EMATER e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Veja na reportagem da jornalista Karine Maciherer como os açudes estão trazendo esperança para os agricultores. Em meio à estiagem que o Estado está passando, agricultores comemoram a entrega de açudes que conseguiram gratuitamente por meio do Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a CEAP-DR. O que esses dois açudes melhoraram na sua propriedade aqui? Ajudou muito, né? A irrigação, agora que estou próximo à lavoura, passo a manusear. Felicidade, só aumenta. Aumentar a renda também. E quanto que o senhor está investindo de dinheiro aqui? A princípio eu tive R$ 150,00 de gastos, que foi só os canos que eu gastei, mais nada. E aí vou ter meu serviço agora de um acabamento. Eu quero plantar umas coisas na volta, tem que gramar, vai dar um serviço de trator. Então, eu acredito que até concluir eu vou ter um gasto de R$ 1.000,00 por ali. Mas todo o gasto com a máquina o senhor não teve? Não, esse é, diz o técnico da Ematera aí, que é a fundo perdido, né? A gente não entende muito o que significa, mas sabe que é por conta do governo que vai ficar o pagamento, né? Então está perto do teu sonho se tornar realidade? Já está se tornando. Pelo Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, os agricultores familiares recebem não só o serviço mecanizado, feito com escavadeira hidráulica, mas conseguem o projeto técnico que é feito pela Emater, regularidade ambiental e outorga do uso de água pelo Sistema Unificado de Outorga do Rio Grande do Sul, o CIOT. Os objetivos é ter uma estabilidade na produção, né? Através da irrigação, né? Frente aos quadros de estiagem que tem na região. A gente sabe que a cada 10 anos, né? Pelo menos 7 anos nós temos problema na região aqui, ou de excesso hídrico ou de falta de chuvas, né? Ultimamente o maior problema é a falta de chuva mesmo na região. Então isso vem a estabilizar a produção das lavouras. A Emater, enquanto parceira da CEAP-DR, elabora os projetos, repassa orientações técnicas de cuidado e manejo e faz o acompanhamento dos serviços, além de emitir laudos de fiscalização e conclusão dos açudes nos municípios envolvidos. Na região de Porto Alegre, foram construídos 140 açudes em 18 municípios. Marcelo, e esses açudes estão sendo construídos com que recurso? Isso aí é um recurso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? Que via a CEAP-DR foram implantados dentro do programa de ampliação e apoio à infraestrutura rural, né? Programa junto do DINFRA, do Departamento de Infraestrutura do Estado, da Secretaria da Agricultura do Estado, da CEAP-DR, e que estão sendo implantados esses açudes aqui na região, né? Com a finalidade de irrigação, açudes para irrigar lavouras. E quem é que consegue ter acesso a esses açudes? São os agricultores familiares? São os agricultores, né? Que tem ONDAP, né? Agricultura Familiar, né? Que se enquadrem no programa. Um dos açudes construídos com acompanhamento da Emater é o da família de Breno Souk, da Barra do Ribeiro. E o que o senhor achou? Boa, que a gente saiu um coração para a horta ali, que aí tu não consegue, nem agora temos seca, se tivesse água não tinha problema nenhum, estava plantando. E assim não, assim tem que esperar para chover para conseguir plantar. E como é que o senhor fazia antes? Antes fazia sim, esperava acontecer a chuva, e em março lá começava a plantar. E aí, então sempre ia atrasado com as plantações. E agora não, agora a gente pode adiantar ela já, dentro do verão, fazer plantar que tem água para enrigar. E onde é que vocês vendem? Eu vendem para a merenda escolar do município, aqui e estado também, para o PA, ali, da Barra. Então vai ajudar bastante? Mas muito, 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 muito mesmo. Isso aí é um carro-chefe, vamos dizer, essa água para, tanto para os porcos, para gado, se falta ali, tu tem como repor. E se não tem, agora eu tenho que estar cuidando para a água do poço, se não termina. Para dar para os bichos, então que não chega, porque antes eu tirava, tinha um poço pequeno aqui, eu tirava daqui, aí dava, tirava para os bichos e sobrava, dava tranquilo lá em cima. E em Torres, outros dez açudes foram entregues. Um deles, quem recebeu, foi a família Schaefer, da localidade de Vila João XXIII. Eles vão usar a água para irrigar as lavouras, em especial a produção de hortigrangeiros. Para nós, representou muito essa vinda do acídio. Nós temos produções de hortaliças, milho, maracujá, criação de gado, para a irrigação da produção que a gente tem de verduras. No período de seca, esse abastecimento de água no acídio, para nós, veio em boa hora, para mais um rendimento na produção da gente, para a gente, e para o sustento da nossa família. Para o produtor de Sertão Santana, Giovanni Lauques, o sonho está se tornando realidade. E você já pensava em ter um açude? Era um sonho, mas só que, talvez, a mais longo prazo, que até que a gente conseguisse ter, tem ainda uma série de coisas por ser pago ainda, de investimento que foi feito. Então, aí apareceu esse programa da Imaté, que, por ajuda divina, vai dar muito certo. que era necessário essa represa de água, porque é para a necessidade de irrigação. Como cada ano está mais difícil essa questão de... Parece que a chuva não estão querendo cooperar, então, a questão da irrigação, mas vai ser uma mão na roda. E veja depois do intervalo. Em Estrela, após um acidente na lavoura, um agricultor superou as dificuldades de viver em uma cadeira de rodas.